Pra mim a vida é preciosa porque você não pode assistir de novo. Você pode acreditar em vida após a morte se te faz bem. Não significa que exista, mas então você percebe que não vai viver pra sempre. É isso que faz a vida ser tão mágica. Um dia você vai comer sua última refeição, cheirar sua última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama com paixão. E deite, aproveite os poucos anos que você tem, porque só existe isso. E assim ficou pronto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho